Quatro pessoas foram vítimas da influência em Rondônia, de acordo com as informações do secretário de saúde, Fernando Máximo. O secretário afirmou que todos os óbitos aconteceram em dezembro deste ano de 2021. As vítimas foram uma mulher de 65 anos, um homem de 80 anos, um homem de 60 anos e uma criança de 4 anos. Até o dia 27, a Secretaria de Estado da Saúde, a CESAL, confirmou a internação de 26 pessoas com o vírus da gripe. Desse total, sete estão na Unidade de Tratamento Intensivo, UTI, em estado grave. Fernando Máximo revelou que dos internados na UTI, há duas crianças, uma de dois anos e outra de seis meses. A CESAL confirmou ainda que Rondônia passa por um surto de gripe. Em dezembro, mais de 800 casos de influência foram registrados pela Secretaria. O aumento no número de casos deixou as autoridades em alerta, já que o surto da síndrome gripal atinge tanto criança quanto a população adulta. Em Porto Velho, o surto provocou superlotação nas salas de urgência e emergência das unidades de saúde. A orientação da Agência Estadual de Vigilância em Saúde, a GVISA, é que a população use como medida de prevenção e controle da influência as mesmas ações adotadas durante a pandemia da Covid-19, como distanciamento social, higiene das mãos, limpeza e desinfecção de ambientes e uso de máscaras. As pessoas que tiverem sintomas, como coriza, tosse, febre e dor de cabeça, podem procurar alguma unidade de saúde com atendimento exclusivo para síndromes gripais. Só que na UPA do município de Rolim de Moura, de acordo com as informações, foram atendidas 1.894 pacientes. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV.